Olá, tudo bem? Esse é o canal do Hospedim. Por aqui a gente fala sobre gestão ateneira de forma descomplicada. Eu me chamo Juvieira e nós vamos falar sobre a função de camareira. A camareira tem um papel muito importante no meio de hospedagem, mas por vezes surgem dúvidas do que faz parte ou não das suas funções. O que precisa ser feito pela camareira no final das contas? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, porque eu vou tirar várias dúvidas sobre a função de camareira. Antes de seguir em frente, peço que se inscreva nesse canal ou deixe o seu joinha nesse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Pra você, não custa nada, é muito fácil, tem um botãozinho aqui embaixo. A camareira está ligada ao setor de governança, que cuida de uma parte operacional do hotel da pousada. Então, entre as suas principais funções tem a questão da arrumação, limpeza e organização dos ambientes. E dentre as suas responsabilidades estão manter o quarto arrumado. Enquanto o hóspede está ali, ou antes de recebê-lo, é função da camareira manter tudo em ordem, com asseio, higienizado, organizado. Trocar os itens de limpeza, toalhas, roupa de cama, retirar o lixo, por exemplo, tudo isso é função da camareira. Há também momentos em que a limpeza, a faxina deste ambiente, ela vai ser mais completa, ela vai ser mais robusta, né? Como uma limpeza geral, talvez arrastando alguns móveis, né? Limpando em ambientes mais altos também, de tempos em tempos, a depender do cronograma, da organização, do meio de hospedagem, a camareira vai atuar nessa limpeza mais robusta também. Uma das funções da camareira também é observar se no ambiente do quarto, nos ambientes que ela faz a limpeza, tem algum equipamento que precisa de manutenção. Tem algo quebrado, algo que foi perdido, né? Uma avaria, pra que ela acione o setor de manutenção que vai fazer os devidos consertos ou a troca, reposição. Nesse processo de limpeza, quando o hóspede esquece algo dentro do quarto e ele já não está mais no meio de hospedagem, também é função da camareira recolher esses objetos e entregar pra pessoa responsável por guardar, né? E então fazer o processo correto com relação aos objetos esquecidos. Mas a camareira precisa tomar este cuidado, né? E encaminhar o objeto para o setor, para a pessoa responsável. Além de manter o ambiente dos quartos limpos, a camareira também vai trabalhar mantendo a organização e a limpeza nos corredores e outros ambientes sociais do meio de hospedagem, né? Ela vai ajudar, ela vai pegar a frente dessa limpeza, dessa organização também. Outras funções também podem ser atribuídas à camareira dependendo do tamanho, do perfil do meio de hospedagem. Como, por exemplo, trocar um hóspede de quarto, né? Ela pode auxiliar nessa sua mudança, em levar os seus pertences, em ajudar ali nesse processo, apresentando o hóspede para o próximo quarto. Pode haver também essa necessidade, essa atribuição para a camareira. Ela também pode ajudar a servir o café da manhã no quarto, né? Quando o meio de hospedagem não tem outros profissionais da cozinha disponíveis para isso. E ainda, dependendo do tamanho do meio de hospedagem, ela vai ajudar na organização da própria cozinha, né? Pode ajudar também na organização da lavanderia, né? Enviando, recebendo, organizando os enxovais. Então, a função da camareira não é somente limpar os quartos, né? Mas sim manter essa principal missão dela, que é de limpeza, organização, asseio, qualidade, na questão visual do meio de hospedagem também, em todos os ambientes, né? Não somente nos quartos, né? Além de oferecer para o hóspede uma estada muito bacana, muito melhor, por meio do trabalho dela, que cuida de todo o staff ali, né? Toda parte que vai fazer com que ele se sinta muito bem recebido. E nós temos um artigo no blog, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, que fala sobre os cargos e funções que existem no meio de hospedagem, né? A gente fala da camareira em determinado ponto ali do artigo. Então, nesse artigo, sempre aparecem algumas dúvidas bem interessantes sobre o cargo de camareira. E eu vou compartilhar com você para a gente trocar um pouco a ideia da vida real, né? O que as pessoas têm dúvida com relação à função. Vou pegar o meu computador aqui para a gente ler juntos. A Cauene perguntou, é função da camareira lavar e passar roupas de patrões? Olha que situação delicada, né? As funções da camareira estão atreladas a tudo que se refere ao meio de hospedagem, como eu disse aqui. Então, essa questão, né? Com relação à roupa de patrões, a roupa dos chefes, de outras pessoas e até de outros funcionários, não dizem respeito à camareira. Mas é preciso deixar muito claro que, no momento que está contratando uma pessoa, né? Que se contrata a camareira, pode ser que o dono do meio de hospedagem tenha deixado claro ali algumas questões específicas daquele trabalho. Então, isso precisa... precisaria ser entendido numa situação como essa. Porque se eles deixaram claro que faria parte da função dela e ela assentou, né? Então, faz sentido. E o mais importante aqui, né? Numa dúvida como essa, é legal conversar com o seu superior imediato e esclarecer essas questões. Tirar essas dúvidas direto com as pessoas, direto com o seu líder, direto com o seu chefe. Uma pergunta da Andresa também. É obrigação da camareira limpar os banheiros dos funcionários? Mais uma vez, uma questão que precisaria ser acordada com a pessoa que está contratando, né? Porque, de início, a obrigatoriedade da camareira está voltada para os quartos, tudo aquilo que diz respeito ao hóspede. Mas, diante de um contrato, diante de uma conversa no momento da contratação, pode ser que essa função tenha sido atribuída a ela também, né? E é preciso entender. Porque, em pequenos meios de hospedagem, isso pode fazer muito sentido. Pode ser uma realidade. Uma outra pergunta interessante da Jaqueline. É obrigação da camareira limpar rodapés do quarto e limpar o ar-condicionado? Lembra que eu falei daquela limpeza mais robusta? Então, é importante ter clareza que, de tempos em tempos, a camareira vai participar dessa limpeza robusta. E isso inclui os rodapés, móveis mais altos, né? Limpar atrás dos móveis, né? E vai ser necessário, de repente, arrastar esses móveis, afastar. Então, tem também este momento que faz parte da função da camareira. Mas, o ar-condicionado, por exemplo, a limpeza externa do ar-condicionado faz parte dessa limpeza robusta, né? Mas, a limpeza de filtro, abrir, né? Tirar o filtro, trocar, limpar. Isso, normalmente, é feito pela empresa terceirizada, pela manutenção, né? Que tem o conhecimento necessário para abrir um ar-condicionado e fazer essa limpeza, por exemplo, tá? Não é uma função da camareira, neste caso. Temos uma outra dúvida legal aqui, da DS. Oi, quantos quartos cada camareira pode fazer? Existe uma lei sobre a quantidade de apartamentos, né? Muito interessante. Não existe uma lei sobre a quantidade de apartamentos, tá? E a quantidade de quartos que ela vai poder limpar também depende do tamanho do quarto, depende da quantidade de móveis, de alimentos que tem dentro deste quarto. Ou seja, depende de cada meio de hospedagem. Então, é preciso entender como é a produtividade dessas camareiras, né? Quanto tempo levaria para limpar bem um quarto para receber um hóspede, né? Isso precisa ser medido, precisa-se fazer teste, melhorar o processo. E, então, definir para o seu meio de hospedagem qual é esse tempo ideal, tá? E entender, depois que definiu, quais são as camareiras que estão conseguindo trabalhar nesse tempo e quais não estão conseguindo. E quantos quartos elas podem limpar em um dia? É preciso entender também, uma limpeza robusta, como eu já falei, vai levar mais tempo, por exemplo, do que uma limpeza de troca de hóspede ou uma limpeza que acontece durante a estada do hóspede. E, por último, também uma pergunta bem legal, da Alessandra. Gostaria de saber se a camareira também é responsável pela limpeza dos ralos do chuveiro, tirar o cano para limpar e também na pia do banheiro, desencaixar e limpar o cano, por exemplo. Pois, para mim, é coisa de encanador. Limpar dentro da pia é uma coisa, né? Por dentro ali da pia. Mas no cano não faria sentido. E a governanta lá do meio de hospedagem que ela trabalha pede para fazer isso, né? Então, mais uma vez, nesse caso, é interessante que ela tenha uma conversa com essa governanta, porque, de fato, uma camareira não teria condições de desencaixar, não porque ela não possa e não saiba fazer, né? Mas é que aquilo ali pode ter uma consequência, um encaixe incorreto, né? Ou acontecer alguma coisa pela falta ali do jeito, né? Do encanamento, ela pode acabar tendo algum problema maior, né? Então, o bacana é que uma pessoa da manutenção esteja junto, faça esse desencaixe, ela faça a limpeza e a pessoa deixe ali certinho, né? Encaixado da forma correta como tem que ser. Então, tem que haver uma conversa aí para alinhar essas expectativas, principalmente. A limpeza precisa ser feita, a gente sabe, né? Mas nem sempre a camareira vai fazer todos esses processos, porque tem coisas que são mais específicas, né? E se ela fizer, pode ter uma consequência depois, um vazamento, por exemplo, uma quebra de algo, né? Que por falta do manuseio ali, pode acontecer. Então, converse sempre com o seu superior imediato, né? A pessoa que contratou também precisa alinhar quais são as suas funções, tá? De maneira básica, é isso, né? Se você tem dúvida sobre o assunto, se ficou algo para trás, ou se tem alguma coisa que você faz e acha que não deveria, deixe aqui nos comentários, porque a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Até a próxima! Tchau! Enquanto você curte os conteúdos desse canal, o que acha de conhecer o nosso PMS Hospedim? Teste grátis por 10 dias e comprove a facilidade na organização das suas reservas. Tem um link aqui embaixo ou na descrição desse vídeo, onde você pode pedir o seu teste grátis. Espero você!